Daniel capítulo de número 5, versículo de número 13, abre aí Daniel capítulo de número 5, versículo de número 13 Amém? Daniel 5, 13, estamos juntos? Acharam Daniel? Acharam não? Acharam sim? Diz assim, então Daniel foi levado A presença do rei E o rei falou com Daniel Você é um daqueles exilados de Judá Que o rei, meu pai, trouxe de Judá Tenho ouvido dizer a teu respeito Que o Espírito dos Deuses está sobre você E que em você se acham luz Inteligência e excelente sabedoria A pergunta foi Você é aquele, Daniel? Olha pra cá Você sabe que a Bíblia Além de ser a Palavra de Deus Ela também é um livro de histórias, não é? Por que, pastor? Porque conta a história de um povo E Nesse relato bíblico aqui Do Antigo Testamento Você vai perceber Que o povo de Deus Ele venceu E enfrentou Dois grandes cativeiros Quantos foram? Quantos? O primeiro deles Durou 400 anos 400 anos E ele faz referência ao cativeiro egípcio Está relatado no livro do Êxodo O segundo grande cativeiro Ele durou menos tempo Ele durou cerca de 70 anos E o Robs falou muito bem dele aqui E ele É chamado de cativeiro babilônico Ele está relatado aqui Boa parte dele No livro do profeta Daniel Esses dois eventos Apesar de serem considerados cativeiros Eles têm características diferentes É, pastor Por quê? Primeiro Porque aconteceram em épocas diferentes Segundo Porque o tempo de duração foi diferente E terceiro Olhe para cá Não perca isso É porque no primeiro Deus permitiu Para glorificar o seu nome E no segundo Deus permitiu Para tratar Seu povo Então com essa informação Você vai perceber Que toda prova Todo deserto Todo vale Todo vento Todo problema Que você enfrenta Ele vem Carregado De um Propósito Pastor O senhor pode me provar Na Bíblia? Posso Moisés ficou 40 anos No Egito Mas quando saiu de lá Mostrou Que é possível ver glória de Deus Em lugares que não nascem nada Isaac foi expulso para um vale Mas mostrou Que até quando você é rejeitado Teu poço pode dar água Jesus Jesus entrou no deserto Mas quando saiu de lá Mostrou Que baseado na palavra Você vence todas as tentações Paulo e Silas ficaram cativos Mas por volta de meia noite Resolveram adorar a Deus E mostraram Que adoração no meio da luta Pode gerar terremoto Pedro mostra para a gente Que uma igreja pode orar aqui E alguém ser visitado Na prisão Por anjos lá E Paulo Ele fecha a tampa Escrevendo aos efésios Dizendo que Jesus Levou o cativo O cativeiro E ainda Distribuiu Dons aos homens Eu quero começar A pregar para alguém Aqui nessa noite Te dizendo Que esse problema Que você está vivendo Esses conflitos Que você está enfrentando Esse problema Que está rondando A tua porta A tua casa Isso está Produzindo Um peso de glória Muito excelente Na sua vida Paulo disse Que as tribulações Do tempo presente Não vão se comparar Com a glória Que há de ser revelada Ah pastor Mas eu estou cansado Eu estou desistindo Eu estou querendo parar Então pega 2 Coríntios 4,16 Por isso não desfalecemos Mas ainda que o nosso Homem exterior Se corrompa O homem interior Se renova Dia após dia Porque a nossa leve E momentânea Tribulação Está produzindo Um peso De glória Muito excelente Eu vim pregar Para a gente aqui Que está passando Imoenda Eu vim pregar Para o adolescente aqui Que está atravessando Os desertos da vida Eu vim pregar Para a gente aqui Que está sendo amassado Pelos problemas Se prepare Porque isso está gerando Algo poderoso De Deus Tem alguém para receber Isso aqui nessa noite Eu vim pregar Para a gente Que acredita Que todo deserto Toda prova E todo problema Gera a glória De Deus Na tua vida E na tua história Agora escute Talvez você esteja Se perguntando Pastor Por que o povo Foi cativo Para a Babilônia Muito simples É porque estavam cometendo A tríade do pecado Tríade do pecado Pastor É Idolatria Adulterio E apostasia Mas escute isso aqui Meu amigo Thiago Delfim Quando aquele povo Saiu daquele cativeiro Nunca mais levantou Um ídolo Quer saber Se esse problema Vem de Deus Veja os frutos Que ele está gerando Eu sei como é difícil A gente enxergar Fruto de um problema Quando a gente está No meio dele Eu sei como é difícil Você enxergar Os benefícios De um problema Quando tudo está dando errado Mas escute isso aqui Eu sei como é difícil Você enxergar Os frutos De uma situação difícil Principalmente Quando essa situação Tenta mudar Quem você é Mudar quem eu sou Pastor Sim Porque uma das grandes diferenças Do cativeiro babilônico Para o cativeiro egípcio É que no Egito Eles oprimiam com chicotes Na Babilônia Eles agradavam com manjares Olha pra cá No Egito As coisas estão muito bem divididas O egípcio Olha pra ele e fala Eu sou egípcio E você é hebreu Na Babilônia não Na Babilônia Você entra hebreu Até a hora que eles Tentam mudar teu nome Porque nome é identidade Nome é intimidade O teu nome conta a tua história O teu nome diz quem você é O teu nome você não escolheu Alguém te deu O teu nome é a palavra Mais íntima que você conhece Você pode estar andando No meio de uma multidão Alguém fala teu nome Você olha pra procurar Alguém desmaia Você fala o nome no ouvido Essa pessoa acorda Porque nome fala da história Mas escute pra cá Olha pra cá por favor Quando Daniel botou o pé Na Babilônia A primeira coisa que fizeram O Robson foi trocar o nome dele Ou seja Entra aqui que eu apago A tua história Só que eu gosto disso aqui Porque trocaram o nome dele Pra Belsasar Que significa Uma referência A um Deus babilônico Só que o título do livro Não é Belsasar O título do livro é Daniel Que significa Deus é meu juiz Entende isso aqui? Quando Daniel faz referência A ele mesmo Ele não se chama de Belsasar Ele se chama de Daniel Com isso ele está dizendo Nabucodonosor Pode até me tirar De Jerusalém Mas não vai conseguir Tirar Jerusalém De mim Daniel está dizendo Eu vivo aqui Mas eu não sou daqui Daniel está dizendo A Babilônia Pode até me transportar Mas não tem poder De me transformar Eu vim com uma palavra De Deus pra alguém aqui Esse deserto Esse problema Essa Babilônia Que a gente vive Não vai modificar Quem você é Daniel está dizendo Que venha os cativeiros Que vierem Que se levante As provas Que se levantarem Que venham As afrontas Que vierem Mas eu não terei A minha essência Alterada do lado de dentro Por aquilo que eu vivo Do lado de fora Porque a essência É algo que Deus coloca E Babilônia Nenhuma Vai mudar Os nossos jovens Eu estou sentindo A presença dele aqui Será que tem alguém Me ouvindo? Ei Quantos estão com o coração Pautados em Jerusalém? Escute isso aqui Quando alguém chamava Daniel Alguém dizia Chame ele E dizia também Ele é um dos cativos De Judá Isso aqui é interessante Porque quem chamava ele Pra usar o dom dele Lembrava a condição Que ele estava Ó Chama ele Ele é um dos cativos Ou seja Quem falava que ele era cativo Estava dizendo isso Pra denegrir Só que quem usava A condição dele Pra denegrir Não sabe que Deus Pega isso pra exaltar Entende isso aqui Alguém olhava pra ele E dizia É escravo Deus olhava e dizia É profeta Alguém olhava e dizia Sim, tá escravizado Deus olhava e dizia Vai profetizar daqui a pouco Porque tem gente enganada Com os jovens daqui Tem gente enganada Com a nossa geração Achando que a gente vai Que a gente vai se tornar Escravo dos nossos problemas Mas eles estão muito enganados Por que pastor? Você não é escravo Você é profeta Pastor, o senhor não tem noção Do que eu estou atravessando Profeta nesse problema Pastor, o senhor não sabe Do deserto que eu estou passando Você vai ser profeta Nesse deserto aí Tem alguém me ouvindo aqui? Pastor, o senhor não sabe Da situação que está acontecendo Lá em casa Você vai ser profeta Na tua casa Porque profeta é assim mesmo Profeta é forjado no fogo Profeta é forjado na afronta Homem e mulher de Deus Deus não levanta em jardim Deus levanta em deserto É nesse problema Que ele vai te dar unção É nesse problema Que ele vai te levantar Porque profeta é assim mesmo É no meio do problema Que Deus levanta você Para te usar E resolver isso De uma vez por todas Você vai precisar pegar isso aqui Daniel Ele foi profeta em seis reinados Em quatro reinados O livro de Daniel Ele é composto de seis histórias E quatro visões As histórias estão Do capítulo um Capítulo seis Você vai ler todas as histórias Do sete ao doze Todas as visões A primeira história Do livro de Daniel Você conhece Quantos estão comigo aqui ainda? Quando Daniel Bota o pé na Babilônia A primeira coisa que acontece Ele não é Como ele é nobre Ele não vai para a lavoura Ele vai para o palácio Quando ele chega no palácio Na boca do Donosão Bota uma mesa para ele Uma mesa bonita E ele diz o quê? Não vou comer Porque ele sabe Que a comida é endereçada A outros deuses Então a Bíblia diz Que Daniel Assentou no coração Não se contaminar Escuta isso aqui Quando ele assenta no coração Ou seja Do lado de dentro Isso reflete diretamente Do lado de fora Como assim pastor? Nós estamos lendo um texto De três mil e quinhentos anos Eu estou pregando para você Aqui em dois mil e vinte e um Porque um jovem Um adolescente Resolveu se posicionar Pastor Porque tem tão pouca gente Que se posiciona É porque todo posicionamento Gera riscos Porque quando você se posiciona Você atrai a atenção Do inimigo para você Daniel deixou de ser um escravo Quando se posicionou E passou a ser uma ameaça A todo o sistema do inferno Entenda uma coisa Quando você se posiciona Você atrai a atenção do inimigo Mas também atrai a atenção do céu Quando ele chega para o supervisor E fala assim Cara Não vou comer essa comida A Bíblia diz que Deus fez O supervisor Ser bondoso com Daniel É como um sistema automatizado Por favor Entenda isso aqui Você se posiciona Aqui O inferno se levanta E o céu te defende Como assim pastor? Quando José se posicionou Na casa de Potifar O inferno jogou ele na prisão O céu colocou ele no trono Quando Jesus se posicionou Fazendo 40 dias de jejum O inferno veio para tentar Os anjos desceram para servir Quando Moisés se posicionou no Egito E arrancou o povo de lá O inferno perseguiu para matar Mas o céu abriu o mar para eles Quando Amã disse que o povo ia morrer Esther se posicionou na frente do rei E quando todo mundo achou que ele ia morrer O rei estendeu o seto para ela E ela viveu Vale a pena se posicionar Vale a pena ser diferente Vale a pena pagar o preço Vale a pena chegar numa sexta-feira à noite Passar a noite inteira Na presença de Deus Porque quando alguém se posiciona embaixo Há um céu que responde Oh meu Deus Eu estou sentindo a presença dele aqui Será que tem alguém me ouvindo aqui ainda? Quando você decide se posicionar na terra O céu te respalda Eu já estou chegando lá Escute isso aqui Pastor, é possível Se posicionar em lugares como a Babilônia E sobreviver Não só sobreviver Como também prosperar Como assim pastor? É porque os jovens que estavam lá Não ficaram só mais saudáveis Mas ficaram dez vezes mais sábios Escute isso aqui Leve isso aqui para casa O teu posicionamento não só te livra Mas também te promove Ninguém pegou isso aqui não, gente O teu posicionamento não te dá só livramento Te dá promoção Quem sabe você não se posicionou na escola E por isso está passando alguns problemas lá Mas não sabe as ideias criativas Que Deus vai colocar na tua cabeça Quem sabe você não se posicionou no teu trabalho E foi mandado embora por algum motivo Mas não tem ideia das portas que Deus vai abrir para você Quem sabe você estava num grupo Que estava fazendo tudo errado E você decidiu fazer o certo E aquele grupo te excluiu Mas quem te excluiu não sabe Que Deus vai ter que te exaltar Porque vale a pena ser diferente Vale a pena se posicionar Vale a pena pagar o preço Vale a pena dizer Eu não mexo com isso Eu não boto a mão nisso Eu não como isso Eu sou diferente Eu sou dele E ele é meu Vale a pena pagar o preço por ele Será que tem alguém me ouvindo? Irmão, escute isso aqui A Babilônia era gigante A Babilônia era majestosa A Babilônia tinha exército grande Dinheiro Poder Terras Só que escute A Babilônia inteira caiu E Daniel Permaneceu Como assim, pastor? O império cai E o profeta fica de pé Eu fiz, escute isso aqui Babilônia não tem poder de ditar destino de profeta Ela passa e o profeta permanece Passou e se vinha fornalha Não será queimado Se vinha fogo Não será destruído Se vinha cova Não será morto E se vinha afronta Não será atingido Por que, pastor? Porque por maior que seja o sistema babilônico O nosso Deus Oh, o Todo-Poderoso O Alfa e o Ômega O Princípio e o Fim Aquele que era Aquele que é Aquele que adivinha O incomparável O Imutável O Senhor dos Senhores O Juiz de Juízes Aqueles que tem cabelos brancos como a neve Olhos como um chama de fogo Pés como um latão reluzente Voz como um som de muitas águas E virá assentado Sob um cavalo branco E na sua coxa Está escrito Rei dos Reis E Senhor dos... Tem alguém me ouvindo aqui nessa noite? Será que tem alguém Pra adorar a Ele Aqui ainda? Oh Eu quero começar a pregar aqui pra você Só te peço 20 minutos a sua atenção Escute isso aqui Você que gosta de história boa Lucas, Nabucodonosor teve um sonho E você sabe como é que o sonho foi? Não perca isso aqui não Ele sonha com uma estátua A estátua tem cabeça de ouro Peito de prata Cintura de bronze Pernas de ferro E pés misturados de ferro com barro Ele sonha que no meio desse sonho Uma pedra foi lançada Robson Sem auxílio de mão Ninguém lançou A pedra pegou no pé da estátua A estátua virou pó E foi levada pelo vento E a pedra se transformou Numa grande montanha Quando Ele acorda Ele acorda atribulado E Ele diz Eu quero saber o que significa Chame os sábios Chame os astrólogos Chame os adivinhos Eles vêm E Ele dizia assim Rei Me conta o teu sonho Que eu interpreto pra você Mas parece que o rei esqueceu o sonho Ué, por que pastor? Porque Ele não quer só que eles interpretem Mas quer que eles também adivinhem o sonho Escuta isso aqui Você é inteligente Os sábios dizem assim Conta o sonho pra gente E a gente te dá a interpretação Ele diz Não, 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 não Não quero só que interpretem Eu quero que vocês adivinhem o sonho Um sábio vira pro outro E diz sabe o que? Pergunte o que pastor? O que pastor? Ele diz Aí dá ruim, né? Não dá pra fazer isso Porque não tem ninguém na terra, rei Que possa descobrir o que o senhor sonhou E interpretar o teu sonho Aí o rei diz assim Ah é? Não tem, não? Então eu decreto a morte De todo o sábio da Babilônia E quem tá na lista? Daniel e seus amigos Isso aqui mexeu comigo Ele não tinha nada a ver com aquilo Mas agora tava marcado pra morrer Tavam do outro lado da cidade Eles não adivinharam no palácio E eles iam morrer aqui Quando eu pensei sobre isso Deus falou comigo Presta atenção, Miguel Eu permito situações de risco Pra mostrar que eu mando E exaltar quem eu quero Aí eles chegam pros sábios E dizem Olha, vocês vão morrer E chega pra Daniel e fala Seus amigos também Daniel quando vê a lista E fala Peraí, eu tô marcado pra morrer Ele vai correndo pros amigos E diz assim, ó Pessoal, vamos orar Vamos orar A gente precisa de oração E aqui, ó Abra um parênteses pra você Amigo não é aquele Que tá contigo só em festa Amigo também é aquele Que compra a tua briga Fecha parênteses Ele recebe a revelação Adora a Deus No dia seguinte Ele vai na presença do rei E ele chega lá Para na frente do rei Você pode ser o rei hoje? Pode Rei bonitinho, né? Ele já tem cara de rei mesmo Para na frente do rei E fala assim E aí? Fala aí, beleza? Aí o rei pergunta pra ele Daniel Pode você Dizer o que eu sonhei E interpretar o meu sonho? Daniel olha pro rei e diz Rei, o senhor tinha razão E os teus sábios também Não há ninguém nessa terra Que possa interpretar O teu sonho E dizer o que o senhor sonhou Mas há um Deus no céu Ô meu Deus Será que tem alguém me ouvindo aqui nessa noite? Pastor, o senhor não conhece a minha vida Tá tudo dando errado Ninguém consegue resolver o meu problema Mas há um Deus no céu Pastor, o senhor não sabe como é que tá lá em casa A gente não tem dinheiro Meu pai tá desempregado As contas não tão pagas Mas há um Deus no céu Pastor, eu tenho complexo de inferioridade Eu tenho síndrome do pânico Eu olho no espelho Eu não gosto da imagem que eu vejo Psicólogo não ajudou Remédio antidepressivo também não Mas há um Deus no céu Que revela a coisa pra adolescente E ô, tem alguém me ouvindo aqui? Ei, há um Deus no céu Que ainda levanta uma geração de jovens No meio da Babilônia E revela pra ele o que não revela pra ninguém Aonde estão aqueles Que serão profetas levantados No meio dessa geração pecaminosa E vão ser usados por Deus Poderosa Amém Tem alguém pra levantar a mão aqui Às três horas da manhã E me ajudar a adorar a ele Aí escute Daniel diz assim, ó Vou te contar o sonho Ei Quem lembra da estátua? Todo mundo tá comigo ainda? Vocês tão dormindo, eu não acredito Só a Monique tá comigo, tem mais alguém? Aí ele fala assim, escuta aqui, rei, ó A estátua tá aqui Cabeça de ouro, peito de prata, cintura de bronze, perna de ferro A cabeça de ouro é o senhor, rei O senhor é top O senhor é grandão E os outros metais são reinos que vão vir depois do senhor Mas, ó, escuta isso aqui Ele termina contando uma coisa Que as nações precisam ouvir Ele termina dizendo uma coisa Tiago Delfim Que o mundo precisa saber Que aquela pedra que foi lançada Pegou no pé da estátua E ela desmoronou Não é uma pedra qualquer Ele termina dizendo Que aquela pedra que foi lançada Ela não é qualquer pedra Não, pastor Não, ela é a pedra de esquina A pedra angular Aquela que foi rejeitada pelos seus construtores A rocha eterna A pedra principal Aquela que não precisa ser lançada Porque ela se lança Lança do jeito que quer Da maneira que quer Da forma que quer Não tem reino que possa resistir A pedra da rocha eterna Que é Jesus E Ele disse Sobre essa pedra Edificarei a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão Contra ela A pedra derrubou a estátua Se tornou uma grande montanha E hoje nós estamos aqui Para dizer Teu é o reino Tu é a glória Teu é o louvor Será que tem adolescente aqui ainda? Para levantar a mão e dizer O reino é dEle A glória é dEle Minha vida é dEle Essa igreja pertence a Ele Estou sentindo a presença dEle aqui Ah, escute Ele adora a Deus No capítulo 2 Mas quando chega no 3 Eu quero muito Que você pegue isso aqui E leve pra casa Quando chega no 3 Ele parece que não aprendeu nada Por que, pastor? Porque primeiro Ele teve um sonho Mas no 3 Ele mesmo levanta uma estátua E ó A estátua que ele levanta Não tem só a cabeça de ouro Peito de prata Cintura de bronze Ele levanta uma estátua Inteira de ouro Escuta isso aqui Você é inteligente Você pensa como eu Se no sonho A cabeça de ouro era ele Quando ele levanta a estátua Toda de ouro O que ele está dizendo? Eu vou reinar pra sempre O reino vai ser todo meu Porque agora a estátua Não é toda dividida Ela é inteira de ouro E ele diz mais Todo mundo vai ter que adorar Quando a trombeta tocar Sabe fazer som de trombeta? Sabe não, né? Tu não sabe não Tu não sabe Faz alguma coisa que pareça Um som que alguém tem que adorar Um som meio pesado Alguma coisa tipo Bom Isso A ordem do rei é o seguinte Quando isso acontecer Todo mundo tem que adorar a estátua Porque aquilo que a gente adora A gente legitima Ok? Então, ó Vai Não Sem firula Negócio meio Bom Direto Isso Eu não sei Eu não sei se você tem a imaginação Que eu tenho Mas a minha esposa me chama Lucas De Fantástico Mundo de Miguel Porque eu tenho Eu tenho A A A A imaginação muito fértil Então, eu imagino Quando acontecia isso A Babilônia inteira se dobrava Diante da estátua de ouro Imagina todo mundo andando normal Quem tá comigo aqui ainda? Todo mundo andando normal De repente, ó Vai Você imagina as pessoas conversando E aí, como é que foi o jogo ontem? Foi legal Foi legal Você imagina as pessoas conversando Batendo papo Falando do Flamengo que perdeu E aquela coisa toda De repente Eu consigo ver Eu consigo imaginar Uma estátua gigante de ouro Robson O sol batendo nela O barulho tocando E todo mundo se abaixando Eu consigo ver isso Mas eu também consigo ver Lá no meio Três pontinhos Como é assim? Eu consigo ver lá no meio Três adolescentes Ó Alguém dizendo Tá tocando Abaixa aí Abaixa você Alguém puxando a roupa E dizer assim Cara É melhor abaixar Tem fornalha preparada Abaixa você que tá com medo Eu não Todo mundo acessa os sites Que você acessa É melhor você acessar Acessa você Eu sou santo Mas todo mundo faz sexo Antes do casamento Você não vai fazer Você é o único Faz você Eu sou diferente Mas todo mundo xinga Todo mundo vai Todo mundo curte a festa Todo mundo faz o que todo mundo faz Faz você A estátua tá aí Mas eu não adoro E chata da terra A minha Escute isso aqui Como sempre tem um fofoqueiro Alguém vai lá no rei E fala pra ele assim Cadê o rei? Rei Fala pra ele assim Rei Olha como é que ele chega Delfim Vive o teu nome eternamente Tu és rei dos reis O senhor não lançou um decreto Que todo mundo tinha que se abaixar Diante da estátua Lancei Por quê? Porque tem três garotos Lá no meio do povo De pé Aí ele fala Ah é? Manda trazer aqui Eu quero ver falar na minha frente Eles vêm Sadraque, Mesaque e Abidinego Param de frente pro rei E o rei faz uma pergunta É verdade? Ó Sadraque, Mesaque e Abidinego Que vocês não se ajoelham Diante da estátua Que eu levantei Escuta isso aqui por favor Esses jovens dão uma resposta Que talvez seja a resposta mais forte Impactante De toda a Bíblia Eles viram pro rei e falam Nós nem precisaríamos te responder Sobre esse assunto Porque o nosso Deus Ele é poderoso Pra nos livrar da fornalha de fogo ardente Vírgula Mas se ele não quiser Mas se ele não quiser livrar Ainda assim Nós não vamos nos ajoelhar Diante da tua estátua e dos teus deuses A pastora quer dizer o que? Deus fazendo ou não fazendo? Deus abrindo ou não abrindo? Deus querendo ou não querendo? Deus salvando ou não salvando? Deus operando ou não operando? Aqui tem uma geração de adolescentes Que não se dobram a esse mundo Mas que estão se dobrando apenas A palavra e o Deus Todo-Poderoso Será que tem alguém pra levantar a mão ainda? Às três horas da manhã e dizer Ei, eu adoro a Ele Somente a Ele E totalmente a Ele Será que tem algum músico aqui pra tocar a bateria? Pra pegar no baixo? Tem ainda? Que tá acordado ainda? Tem? Tem? Tem aquele aqui Te achei Senta aí Pastor, acontece o quê? Você sabe o que acontece? Amarra eles Manda aquecer a fornalha Sete vezes Gente, onde que vai ser a fornalha aqui? Onde que vai ser? Aqui é a fornalha Fornalha Tá preparado pra ser queimado, mano? Ó Sete vezes mais Ah é? Então quer dizer que vocês não vão adorar não? O Deus de vocês é poderoso? Amarra E vai, ó Ó Ó, o negócio tá tão quente Que quem jogou morreu Não é brincadeira não Sete vezes mais quente Como é que você tá ficando aí dentro, meu filho? Como é que você aguenta ficar aí dentro? Só tem um jeito de você não morrer na fornalha Qual é, pastor? Queimar mais do que ela Escuta isso aqui, ó Escuta isso aqui, ó Pega o garoto Tá preparado? Pra virar? Tá? Pega o garoto Fornalha Escuta isso aqui Eles jogaram quantos? Mas viram? Eu guardo isso aqui, irmão Jogaram Mas viram? Ele vai lá olhar Ele, peraí Nós não jogamos Deixa eu vir pra isso aqui Jogamos quantos? Nós vimos E ele diz O quarto homem Ele é semelhante Ao filho dos deuses Pastor Eles viram anjo? Eles viram mais do que isso Pastor Eles viram arcanjo de guerra? Eles viram mais do que arcanjo Pastor Eles viram Serafins Seres incandescentes Que pegavam fogo Eles viram mais do que isso, Lucas Pastor Se ele não viu anjo Não viu arcanjo Não viu serafim Não viu querubim Eles viram o que? A pedra Escuta isso aqui Qualquer estada Que você levanta E joga na fornalha A fornalha derrete E ela desaparece Mas se ameaçar Um dos adolescentes Do meu pai A própria pedra Vai descer E vai fazer você Andar por cima De onde era Para perecer Cadê esse boteirista Para levantar isso aqui? Quando a pedra desce Você não Perece Quanto sobreviveram A 2020 Quanto sobreviveram A 2021 Sabe por que você sobreviveu? Não é porque você é bom Porque a pedra principal Está sobre a tua vida A labadarabacaralabacaralabadará A rocha eterna Que anda do teu lado Que bota a mão sobre você E que faz você andar Aonde era para perecer Muita gente achou Que você não chegaria até aqui Mas aonde era para você morrer A pedra fez você Passar por cima E chegar do outro lado Será que tem alguém Para levantar a mão? E me ajudar a adorar a ele Pelo livramento Pela bênção Pelo poder que está Sobre a nossa vida Aí escute Daniel capítulo 5 Nabucodonosor morre Exalta a Deus Eu cheguei aqui no texto que eu li O texto que eu li é muito simples A pergunta do rei para Daniel é É você? Nabucodonosor aqui está morto Não tem mais ele Quem reina é o filho Um rei chamado Belsazar Ele resolve fazer uma festa Para mil pessoas E na boa, irmão Quer fazer festa? Faz Quem vai cantar? É você, Isabel? É você que vai cantar? Vem cá Quer fazer festa? Faz, irmão Ele faz um festão Mas escute isso aqui, por favor Não perca isso No meio da festa E você sabe a história Quantos leem Bíblia aqui, irmão? Pouca gente Quantos dormem e não leem a Bíblia? Estou vendo alguns dormindo aqui Não tem problema, não Aí escute Ele dá uma festa para mil pessoas Mil E no meio da festa ele tem uma ideia E você sabe o que ele tem? Qual a ideia que ele teve? Ele manda trazer os cálices sagrados Ele quer beber o vinho dele Na taça de Deus E aí enquanto ele está bebendo Aparece o que na parede? Uma mão A mão está escrevendo uma sentença E a sentença que está escrita na mão é Meni, meni, tekel, parceiro Que significa? Contado foi os teus dias Pesado fosse, fosse achado em falta E por isso dividido foi o teu reino E o rei que estava alegre Bebendo nas taças erradas Agora estava, ó Pálido Com o joelho batendo um no outro Aí ele diz Chamem os sábios Chamem os astrólogos Chamem os adivinhos E eles não conseguem resolver? Hã? Nada Até que a rainha tenha uma ideia e diz Chama Daniel Tem um cara no teu reino Que, ó Só que escute Tiagão Não vem o garoto Daniel Não vem o adolescente Daniel Não vem o jovem Daniel Vem um senhor de 90 anos de idade Tem alguém de 90 anos aqui? Tem não, né? Você imagina alguém de 90 anos? Ó Cansadinho Barba grande E qual é a pergunta que o rei faz pra ele? É você? Você é aquele Daniel? Aquele lá Dos exilados de Judá Que o rei meu pai trouxe de Judá O que o rei está perguntando pra ele, pastor? É muito simples, está perguntando Você é o mesmo? Depois de passar tanto tempo aqui na idolatria? Você ainda é profeta? Depois de viver longe da tua casa? O rei está perguntando pra ele Você ainda é aquele cara Que eu conheci Que o rei falou lá atrás Que era cheio de Deus? Será que depois de tanto problema Ainda tem adolescente aqui que adora a Deus? Será que também depois de tanta prova Ainda tem gente aqui que não perdeu a adoração? Será que depois de um ano como esse terrível Onde pessoas morreram Onde problemas aconteceram Onde projetos foram falidos Será que tem alguém aqui de madrugada pra dizer Eu permaneço sendo o mesmo pastor Adorando como antes Ou louvando como antes Levantando a mão como antes Ainda tem aqui alguém Que depois de tudo isso que a gente passou Permanece dizendo Eu passo a madrugada inteira Adorando a ele Porque eu não estou corrompido por um jeito Oh meu Deus Eu estou sentindo a presença dele aqui Eu acredito sinceramente Que Deus vai levantar Uma geração de adolescentes aqui Que não vão perder a adoração Que não vão se corromper Que não vão se vender Mas que estão com a palavra Oh meu Deus Tem alguém pra ficar de pé no seu lugar E me ajudar a adorar a ele aqui Levante as suas mãos Só quem não se corrompeu Só quem permanece fiel Só quem está vivo Só quem adora Uou